Às vezes Jesus parece exigir o impossível, permanecer e ser enviado ao mesmo tempo. É possível partir e ficar? Como é que é isto? Queridos amigos, salve Maria! Hoje o Evangelho é de São Marcos, estamos no ano de São Marcos, no ano B, e diz que Jesus subiu ao monte. Quando diz que Ele sobe ao monte, significa dizer que Ele está rezando, já nos dá a primeira lição. Ele começa toda a ação dEle com a oração, oração, toda a ação deve começar a partir da prece, do pedido a Deus, primeira lição. Então, sobe ao monte e chamou os que Ele quis, Ele vai eleger os discípulos. Portanto, era um grande momento na história da igreja. E Ele vai escolher doze, para recordar justamente as doze colunas, as doze tribos de Israel. De tal forma, esse número doze era importante, que mesmo depois com a traição de Judas, Ele foi eleito Matias para substituir, para que aquele primitivo colégio tivesse o mesmo número das doze tribos de Israel. E continua o texto dizendo, então Jesus designou doze, para que ficassem com Ele, e aí vem a parte que interessa, e para enviá-los a pregar. Ficar e ser enviado. Como é possível ficar com Ele e ser enviado ao mesmo tempo? Essa é das coisas mais difíceis de um homem praticar. São Gregório Magno vai dizer uma frase, uma frase lapidar, a síntese que devemos praticar em toda a nossa existência. O homem deve falar com Deus, subir ao monte, sem esquecer dos homens, sem esquecer da vida concreta. Mas, sobretudo, na vida concreta, no labor, no trabalho, no dia a dia, falar com os homens sem esquecer de Deus. Aí está a síntese. Em seguida, Ele designou um a um. Simão, a quem deu o nome de Pedro, mudou o nome. Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, filhos do Trovão. E vai também falar de André, Filipe, Batolomeu, Mateus, que era Levi, mudou o nome para Mateus. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, que são Judas, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. A todos Ele deu autoridade, a todos Ele deu poder, a todos Ele deu omissão, a todos Ele escolheu. Por que um deles traiu? Eu arrisco responder, é porque Ele partiu e não permaneceu. Ele agiu sem a oração. Ele levantou os braços para o trabalho, sem ter a certeza de que a força do braço está quando as mãos se juntam e pedem o auxílio de Deus. Isso significa partir e permanecer. Que todos nós mudemos de nome, o que significa dizer, mudemos de vida, de comportamento. Tenhamos presente que a nossa missão vai depender não da força dos nossos braços, mas na medida em que saibamos juntar as mãos e pedir de Deus o auxílio, sobretudo por intermédio da Virgem Mãe de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Glória, Padre e Filho e Espírito Santo. Glória, Padre e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.